A partir de agora o seu mundo fica mais sonoro, prepare-se para animar a sua tarde, concorrer a prêmios e curtir uma variedade musical. No ar, o programa Mundo Sonoro, um programa diferente para pessoas diferentes. A apresentação, Erick Carvalho e Rosiane Caldino. Senhoras e senhores, começa agora mais um programa Mundo Sonoro, às duas horas e seis minutos. Ótima tarde para você. Tudo bem aí? Muito bem. Vamos começar mais um Mundo Sonoro, então, ao vivo aqui na noventa e oito. A rádio do seu jeito, sempre com muita interatividade ao longo de toda a semana. E claro, no Domingão, nós chegamos aqui com uma programação super especial para você curtir um monte, viu? Então, a partir de agora, você interage à vontade. Você que está aí acompanhando a gente pelo rádio mesmo, pela frequência noventa e oito vírgula três FM. Ou também pelo Facebook. Tudo certo aí? Galera que está acompanhando, olhando a gente aqui, espiando o estúdio da noventa e oito pelo Facebook. Legal, viu? Fica à vontade aí para você participar. Já nós vamos falar do sorteio de prêmios. Também tem muita coisa para rolar nessa tarde. Pessoal que está olhando aqui também pela minha transmissão ao vivo, Eric Carvalho, vai acompanhando aqui os bastidores. Muito bem, vamos nessa. Vamos começar mais esse programa, então, sensacional. Com certeza, nessa tarde gostosa de domingo, dia três de dezembro de dois mil e dezessete. Termômetros marcando vinte e nove graus aqui na Cidade Alta. Bom, e claro, deixa eu já chamar ela aqui, porque eu não estou sozinha. É claro que não. Ela que chega chegando. Chega chegando. Boa tarde, Rosiane e Claudino. Olá, tudo bem? Estou bem e você? Tudo bem? Beleza? Então, tá bom. Maravilha. Domingão aí, quente, gostoso, né? Dezembro. Dezembro chegou. Eita. Mas é claro, né? Não tem como. Não teria. Não podia ser diferente, né? Não tem como. Ela tem que chegar, chegar, né? E o quê? Pra anunciar o Natal, né? Vamos postar um meme depois lá no Facebook, no programa do Somó. Só uma zoadinha com o Pabllo Vittar. E o quê? E o quê? Você fez. E o quê? Você fez. E o quê? Ai, muito bom, gente. Ó, vai interagindo a partir de agora. Vem, vem interagir com a gente. Vem curtir essa tarde gostosa aqui de domingo. Bom, é o seguinte, nosso programa tem patrocínio da Loja Brasileira, vestindo do 34 ao 64, roupas plus size, fitness e balé. Motel Monreale, onde o prazer se transforma em êxtase. E agora nós temos mais um novo patrocinador sonoro. Uma salva de palmas pra Adore Joias Folha. Olha, senhoras e senhores. Muito bom, hein? Veja bem. Olha como tudo se encaixa aqui nesse programa. Sim. Você vai na Brasileira, compra aquela roupa bacana. Fica bem bonitona. Isso. Compra as semi-joias da Adore. Da Adore. Pra dar aquele complemento no visual. E se o boy não chamar pra ir pro Monreale, querida, aí você troca de boy, né? Pelo amor de Deus. É verdade, viu? Toda essa produção e se ele não te levar lá, por favor, né? Ah, pelo amor de Deus, né? Não, moxa. Tá tudo ligado aí, perfeito. Vocês não entendem, gente. Vocês não entendem. Mulher, ela vai lá na loja. É tudo pensado. É tudo arquitetado já, né? É uma coisa planejada. Se ela chegar de roupa nova e de joia nova. E de joia nova. Querida, se vira, dá teu pulo. É, Monreale na certa, viu? Então fica a dica. Muito bem. Duas e nove. É o seguinte, então. Adore Joias Folheadas. Agora com a gente aqui. Novo patrocinador sonoro do Mundo Sonoro. Atenção. Seja uma consultora da Adore Joias Folheadas, viu? Entre em contato pelo WhatsApp. Muito fácil. 996-78-7759. E conheça, viu? Conheça. Você pode ser uma consultora e vai fazer um trabalho muito legal com produtos de muita qualidade. Beleza. Bom, é o seguinte. Vamos lembrar aqui de algumas datas dessa semana. A gente gosta sempre de lembrar datas importantes, né? Então, muito importante falar que na sexta-feira, dia 1º de dezembro, foi o dia internacional da luta contra a AIDS, né? É importante aí a conscientização ainda que nós precisamos levar a todas as pessoas. O debate sobre o assunto também e ainda, é claro, é um grande tabu, né? É um tabu que nós temos que... Infelizmente. Continuar tentando quebrar, eliminar esse tabu, né? Então, muito foi comentado, enfim, nas mídias, o tempo do... Na sexta-feira, o dia inteiro. Importante, importante ressaltar. Engraçado como é tabu e ao mesmo tempo algumas pessoas se esqueceram, né? Como ela tem hoje tratamento, já não é mais tão complexo como era anteriormente, há alguns anos atrás, as pessoas esqueceram um pouco e não tomam cuidado. Sim, sim. Você sabe que eu estava assistindo uma matéria e falava exatamente isso, que muitos jovens, principalmente... Principalmente isso. Adolescentes, jovens, enfim, eles não têm essa preocupação tão grande porque sabem, não sabem de tudo que aconteceu há um tempo presente, né? No passado, de todo o sofrimento que era... Quantos artistas nós perdemos, né? Muitos. Depois veio o Renato Russo, enfim, uma série de artistas que perderam suas vidas pela AIDS. Hoje nós temos um coquetel, dependendo, você pode tomar um comprimido só por dia. Por dia, depende. Aí, por essa ideia de que, ah, é só eu tomar o comprimido e ok... O que é absurdo também, né, gente? O que é absurdo, porque o comprimido, ele tem efeitos colaterais. Sim. E é pro resto da vida. Você vai viver com um vírus. Pode te matar. É, pro resto da vida. Então, não é assim, né? Tem que tomar cuidado. É contraditório como, numa geração que tem tanto acesso à informação, seja tão desinformada. É, verdade. Né? É bem contraditório isso. É, temos que tomar cuidado mesmo. Muito bem. Tá falado, então. Bom, no dia três, hoje, né? Hoje, exatamente hoje, é o Dia Internacional do Portador de Deficiência. Outro também. Outro também, né? Tema, assunto importante a ser debatido sempre. Acessibilidade. Acessibilidade. A falta de consciência, pessoas estacionando em vagas. Exatamente. Isso aí, né, gente? Então, vale aí a dica sempre pra mais consciência e mais amor, por favor, né? Bom, é o seguinte, hoje, às quatro horas da tarde, nós temos o Ritmo Sonoro, nosso especial aqui do programa. Vai comemorar o Dia Nacional do Samba. Olha que delícia. Que foi ontem. Bom demais. Então, uma hora de samba. Que delicioso. Vamos falar sobre samba. Vamos sambar muito. Vai ser bom demais, viu? Então, essa é a nossa introdução aqui do Mundo Sonoro. E, claro, bom, pra fechar, sorteio de prêmios aqui, viu? Participa à vontade. Manda nome e telefone. WhatsApp tá online agora, 99108-3315. Participa aí e manda o seu nome e seu telefone. Hoje, você concorre a umas três horas numa suíte luxo do Motel Monreale. Um cropped da loja A Brasileira e um lindo conjunto com brinco mais colar folhado a ouro da Dori Joias Folhadas. E quem não viu, é realmente lindo. É lindo. Tá na nossa fanpage. Você pode ver. Se você não viu, vai lá na fanpage. Dá uma olhadinha. Confira. É bonito demais, gente. Lindo, lindo. Então, manda o seu nome e telefone. Além disso, claro, nós temos também os quatro copos personalizados do programa Mundo Sonoro, aniversário de quatro anos. Então, os nossos quatro copos personalizados estamos sorteando hoje. aqui também. Bom, e aliás, hoje é o antepenúltimo programa do ano já. Está acabando. Está acabando. Mas ano que vem, claro que nós voltaremos. E voltaremos com tudo, com novidades. Aguarde, aguarde, aguarde. Em breve estaremos anunciando. Um programa novo. Locutorizados. Não, locutorizados. Os locutores. O que a gente pode fazer, né? Vou dar o visual. Vou tentar. Colocar uma máscara, uma peruca. Pintar o cabelo. Pintar o cabelo. É o único jeito de diferenciar. É, duas e três e começa o Toque Brasileiro. Um, dois, três, quatro. Toque Brasileiro. Muita música nacional. Além de notícias do cenário musical brasileiro. Toque Brasileiro. O Toque Brasileiro está no ar. O melhor da música nacional até as três horas da tarde, viu? É o primeiro quadro aqui do nosso programa. A partir das três horas, aí nós temos o microfone sonoro. Muita música internacional e notas, destaques também do cenário musical mundial. Às quatro horas, o ritmo sonoro. Hoje, o especial dia nacional do samba. E às cinco horas, a hora é sua. E aí? A pauta musical é com você. É você que faz. Então, pede sua música à vontade. Interaja aqui com a gente pelo WhatsApp. Pede seu som. Que som você quer curtir aí? Quer curtir mais samba? Não tem problema. Reggae, rap, né? Sei lá, Bossa Nova, Jazz, Blue, Soul. Pancadão. Pancadão. Tudo, tudo. O mundo sonoro é variedade musical. Vocês que mandam. E é o programa mais democrático do rádio. Super democrático. De fato. Então, participa à vontade. Vai interagindo. Vamos começar com música aqui, então. Abrindo o nosso programa e abrindo o Toque Brasileiro com o Zé Ramalho. Beira Mar, ótima tarde aí.